5, 4, 3, 2, 1 Patrulha Canina, pro farol! O Raider tá filmando! Oi, você quer ir a uma super festa? Então vamos já! Patrulha Canina, Patrulha Canina Nós estaremos prontos E basta ter problemas Não tem pra ninguém Vão salvar o dia Ai, eles sabem quem Marcha o Rubble, Chase, Rockers, Swans, Skies Eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina Sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina Nós estaremos prontos Nada é demais, nós somos bons Patrulha Canina, queremos mais! Toma aqui, então vamos lá! Patrulha Canina, oh 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 Patrulha Canina, oh 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 Patrulha Canina Um ovinho você quer? Eu decorei só pra você Rosa, amarelo e azul Esquecha, 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 esquecha Pulo como um coelhinho